Oi, gente, tudo bem? Vambora mais uma receita? Então, vamos lá, né, gente? Vambora comigo! Bom, gente, aí eu vou descascar a laranja. Vocês podem descascar ela do jeito que vocês quiserem. Essa laranja aqui é a laranja Bahia, tá, gente? Mas nessa receita vocês podem estar usando outra. E aí eu vou ensinar aqui como ela não amargar quando você for fazer o suco, para não ficar amargando. E aí vocês vão cortar assim, ó. Então, vocês vão tirar o miolo, tá? Esse miolinho branco aqui, esse aqui, ó, do meio, que faz a laranja ficar amarga, tá? Ó, isso aqui vocês não vão usar, tá vendo? Esse negócio aqui, no meio, que faz amargar a laranja. Aí tirou, pode bater e fazer o suco, tá bom? Aí aqui no liquidificador, gente, eu vou colocar aqui a laranja que eu cortei, uma banana, uma xícara de água, meia xícara de açúcar, e agora eu vou levar para bater, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, um potinho de iogurte natural. Vou levar para bater novamente. Pronto, gente, aqui eu tenho um copo. Se vocês quiserem colocar mais banana, a gente pode estar colocando. Pronto, gente. Ai, gente, ficou gostoso, viu? Tá aí, gente, gostou da nossa receitinha? Se gostou, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, que é todo mundo com Deus. Até a próxima. Muito bom.